Quando você me aparece com cara de nada Quando você vem e julga que o vento de chuva não me celebrou Quando você vem e me desce logo a testa que eu sou inferior Eu não sou e o pouco que sobrou é grave, mas é quase tudo seu Eu não sou e a corda que enforcou, rimou e sufocou o que sobrou do que eu não sou Quando você me aparece com cara de nada eu acho que falta seu amor Quando você me dispara eu entro na vala com um ego que já desequilibrou Quando você vem e julga que o vento de chuva não me celebrou Quando você vem e me testa nova testa que eu sou inferior Eu não sou e o pouco que sobrou é grave, mas é quase tudo seu Eu não sou e a corda que enforcou, rimou e sufocou o que sobrou do que eu não sou Eu não sou e não sou e o проходanco Quando você vem e se fico assim, porque o vento de chuva não me disseram A CIDADE NO BRASIL